A expectativa da Fonte Nova, bola levantada lá na área, a confusão, Chaves, a tentativa da bicicleta na trave, a tentativa do Bahia de Feira, penalti! A gente acompanha a repetição, a bola fica sobrando ali, o Clessione faz uma bicicleta belíssima, bate na trave esquerda do goleiro, o Marcos Felipe, e na sequência, Raul Gustavo comete o pênalti, Thiago Corrêa, é ele quem vai fazer a cobrança, é Canhoto, o que torna ainda mais difícil a vida do goleiro, bateu, gol! Vem Jacaré, traz o jogo para o meio, ajeitou com a perna esquerda, batida para fora! Bola levantada na área, que é que sobe de cabeça! A chegada da zaga, com presença ali de área, a cabeçada segura e a defesa do goleiro, Alan! Bola levantada na área, subiu o Jacaré de cabeça, com a fona! O Bahia aparece mais neste início de segundo tempo, Biel, Chaves pedindo, tocou no meio a batida, gol! Olha a chegada, a oportunidade, o Bahia de Feira, bola sai! A esquerda do gol do Marcos Felipe! Tenta ver a melhor opção, por elevação, para o Ricardo Goulart, ele ajeita, Mugni, cruzamento, na segunda trave, chega ali a cobertura! Ligadíssimo, Thiago Corrêa, afasta o perigo! Danielzinho arriscou o chute de fora da área, Alan! Espalma e cede o escanteio para o Bahia, acompanha, que bonito chute do Danielzinho! Com as duas mãos, o bonito voo do goleiro do Bahia de Feira! Lançamento do Raul Gustavo, lá para a ponta, que ligação direta, hein? Lançamento, cruzamento, feita, Everaldo, defesaça do Alan! Vai para o ataque, girou o Biel, bom passe, Acevedo, botou a bola, tentativa, finalização e a defesa do Alan! Olha a chegada do Bahia, Everaldo de novo, Patrick Ivera, o pênalti! Pênalti aos 45 minutos do segundo tempo! O capitão do Bahia parte para fazer a cobrança do pênalti, a batida! Gol! Baianão 2023, apoio! Bete Nacional, a bet dos brasileiros! Cicobi, mais que uma escolha financeira! Bahia Gás, saia do aperto! GNV é mais pra você! GNV é Bahia Gás!